O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Programa Tech. Eu sou o João Paulo Polis e lhes apresento o Programa Tech. Bom, na edição de hoje, esse ano específico, vai ter algumas mudanças do Programa Tech. O Programa Tech vai deixar de ser um programa que vocês vão ver apenas quando der para gravar. Ele vai ser gravado, vai ser publicado toda semana. Toda semana vai ter Programa Tech, toda quinta-feira. E eu falei isso no dia 3. Mesmo dia que saiu o Programa Tech, eu publiquei um Vlog Tech lá no canal do YouTube Programa Tech, o YouTube do Programa Tech.com, falando sobre isso. Só que, por enquanto, por algumas questões organizacionais, o Programa Tech ainda, nessa edição, não tem uma edição nova. Então, para não deixar vocês sem conteúdo, eu vou reprisar um Programa JP que passou. Que é o Programa JP sobre Linux com a entrevista de Silvio Palmeire. É uma entrevista bem interessante e é bom para você assistir. Beleza, então? Então, falou e boa entrevista. Até depois. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Programa JP. Transmitido pela TV com o Cascavel, TV com o Foz e também pelo YouTube do Programa JP, o youtube.com.br.programajones. Hoje estamos com quem? Estamos aqui com uma das pessoas mais influentes do Software Livre no Brasil, Silvio Palmeire. Tudo bem? Tudo bem. Um abraço também a todo mundo aí, os telespectadores, também o pessoal, os internautas que vejam o seu programa via YouTube, né? Então, um abraço para todo mundo que estiver vendo a gente hoje aí. Para você que não conhece o Palmeire, ele é membro de várias comunidades do Software Livre e também já teve um programa na rádio lá em Ipiranga. Qual que era o programa? Eu já tive vários programas de rádio. Não foi só lá não. Lá em Ipiranga a gente brincava lá numa rádio comunitária chamada Baú do Gordo. Só tocava música velha, mas aí teve brincadeiras também. Cornelio Procopio, Nascente e Quatro, Comando da Madrugada e vários lugares aí. Mas a gente, a rádio a gente só faz por diversão. Beleza. Silvio, qual a sua formação? Conte mais sobre você. Então, a minha formação mais é autodidata mesmo, né? 27 anos de informática, né? Sendo desses, 27, 16 estão presos ao Software Livre. Já fui no mundo proprietário, hoje eu estou curado, enquanto que Jesus usa. Já não uso mais drogas, né? Como a gente costuma brincar, nem ruindo, assim por diante, né? E me tornei autodidata e fora a comunidade também, que me ajudou a crescer muito nisso, né? A gente sempre foi se dedicando, estudando. Eu brinco muito, né? A pessoa perde muito tempo na internet com o Facebook, jogos, essas coisas e tal. E eu uso mais o meu tempo na internet para estudo e fazer testes, essas coisas em comparações. Sim. Mas o assunto do programa de hoje é sobre Linux. O que é Linux, Silvio? É, o correto a falar, antes que alguém brigue com a gente, eu tenho que falar só Linux também, né? Mas daí o pessoal tem que falar GNU Linux, né? Que GNU significa um acrônico de No Unix, né? Significa que não é Unix. E o Linux é o kernel, né? Mas eu costumo falar que sem Linux não ia ter nada, sem o kernel, né? Então, o Linux é um sistema operacional, um verdadeiro sistema operacional, né? Que a gente pode falar assim. Ele se porta tanto em plataforma alta como plataforma baixa. Para quem não entende, plataforma alta, eu estou falando mainframe, supercomputadores, PowerPC, assim por diante. E a plataforma baixa que são os computadores normais, né? Que a gente, o PC de casa, o notebook, né? Então, assim por diante. Ele é um sistema inteiro open source, ou software livre, como a gente queira dizer. O avantagem do open source é que você tem o código fonte ali. Então, se eu precisar fazer alguma modificação, alguma alteração, se eu quiser melhorar o código, eu posso pegar ele. Ah, então só dá para usar quem sabe melhorar código? Não, não é assim, né? A vantagem é que você sabe o que está acontecendo na máquina, né? Isso que significa software livre, né? Então, como surgiu o Gnolinux? O Gnolinux surgiu, foi jogado para a comunidade em 1991. Onde eu tive até o prazer de brincar com ele já nessa época. Eu volto com a Caminhudos, explicar fácil. Eu sou conhecido por dar explicações fáceis. Olha, foi assim, surgiu o mundo. Não, vamos rasgar o verbo, né? Um jovem, senhor de 17 anos, chamado Linus Calver, ele começou, ele ganhou um computador velho do pai, minto do vô, desculpa, do vô. E não dá para usar muito. E ele pegou o Minix, que é um Unix para estudante, né? Ele é mais leve. Ele começou a tirar as coisas que ele não precisava, né? Carregar drive, essas coisas ele foi ali, mano. Ah, seis meses de trabalho dele, coisa e tal. O cara perdeu tudo. Deu um pau, perdeu tudo. Aí ele falou, não, não vou. Como ele usou a escola, ele começou a escrever do zero, o kernel. Aí surgiu o Linux, né? Aí com 19 anos, já um ancião, a gente brinca, né? Ele liberou o código-fonte do kernel, o kernel do Linux, né? E aí, a partir daí, conseguiu surgir o GNU Linux, que todo mundo fala. O pessoal fala Linux, aí fala GNU, porque tem as ferramentas, sem as ferramentas, se não rodar, assim por diante, né? Mas é mais ou menos isso. Sim. E quais foram as primeiras distribuições do Linux? Do GNU Linux, no caso? É do Linux, mas não pode falar Linux. A gente, assim, nós tivemos várias distribuições nisso, né? Várias distribuições morreram também. Uma das primeiras foi Debian. Debian, o Suzy, né? Então, foram Slacker também, começou logo assim, né? Então, foram surgindo essas distribuições. No Brasil, a gente tem a Conectiva, né? Que é a Minto Conectiva, ele virou Mandriva, assim por diante. Nós temos o Red Rat, Open Suzy. Suzy, Open Suzy, né? Tem várias distribuições. Ubuntu, né? Que todo mundo usa, né? Despertou o mundo, né? Até brinco, né? Ubuntu é assim, cada um tem o seu, né? Mas é... O Ubuntu foi o que mais socializou. E uma... No Brasil, a gente teve um cara que despertou muito interesse. Foi o Kurumin, do Carlos Miramoto. O Kurumin criou, fez essa distribuição. Então, o Kurumin ficou bastante conhecido. Até se conhece. O Luciano também, o Lourenço, foi o responsável por todas as artes gráficas do Kurumin também, tudo. Amigão nosso também. O Carlos se afastou um pouco, né? Que é do Clube do Hardware, assim por diante. Tem diversos livros escritos também. Mas ele foi uma das principais pessoas pra fazer o Linux começar a andar no país, eu acho. E... Desde quando o Linux começou a ter distribuições com gráficos? Se eu me falo, a memória é em 1993. Não vou te afirmar, mas ele começou a ter interface gráfica nessa época. Porque daí surgiu os projetos. KDE, Agnome, e assim por diante, você entendeu? Beleza, então. Seguinte, pessoal. Vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco nós voltamos com mais um pouco dessa entrevista sobre Gnolinux. Até daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Cascavel Azul é mais um gesto de amor Azul em prol do homem, azul em prol do homem, azul para lembrar A vida é tudo e dela vamos cuidar Cascavel Azul na luta contra o câncer As larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias O último estágio é a fase adulta Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika Vamos juntos acabar com essas doenças Sábado da faxina, não dê folga para o mosquito da dengue Olá pessoal, voltamos com o programa JP Aqui falando sobre GNU Linux com o Silvio Palmieri Então Silvio, quais são as principais vantagens e desvantagens do Linux? Vantagens, a gente vai falar, ele é o pensor, se o código for muito aberto, segurança, liberdade, independência tecnológica Não pode acontecer o que acontece, as piratarias O famoso caso do Prisma, os Estados Unidos se espionam no mundo inteiro, não é possível com o Nino Se você consegue controlar, não, tem alguns aí que tem, o Ubuntu tem algumas coisas lá que permite A gente, né, mas teoricamente a gente usa outras instituições que não tem parceria com esse lado Com o lado do mal do Prisma, né E desvantagem, cara Você perguntou porque era errado, eu não consigo usar mais nada que não seja Linux Mas assim, desvantagem hoje, falta de conhecimento A pessoa não usa Linux por falta de conhecimento As pessoas tem medo do Linux, porque, ah, o Linux é complicado Ah, porque ele é tela de comando, coisa e tal É lógico, dá pra fazer tudo por tela de comando, terminal É, nós do mundo, muitos mais tempo, a gente é de fazer muita coisa pelo terminal É, eu, praticamente, eu estou tirando essa parte de terminal Eu, no meu computador, eu tento fazer tudo graficamente Sempre, mesmo sozinho, eu faço no gráfico, instalações, essas coisas Pra que quando eu tiver com pessoas perto, elas lejam que é fácil fazer instalação, assim por diante Então eu adotei essa política comigo É lógico, tem um lugar que a gente não vai mexer, servidores Pra gente não ter interface gráfica pra trabalhar Então, nos servidores, a gente vai modo texto mesmo Então, a única vantagem é a falta de conhecimento, eu acho Sim, e quais são as distribuições mais populares de Linux no mundo mesmo? Tá, vamos partir pras pagas Primeiro, nós temos a Red Hat A Red Hat tem um filho Que é o Fedora O Fedora é uma comunidade livre do código fonte Da Red Hat Aí nós temos o Suzy O Red Hat e o Suzy são os dois homologados pra miniframe Tá, por isso que eu tô partindo a princípio desses dois Aí nós temos o Open Suzy Que também é um filho do Suzy É a comunidade, né Fazendo o uso do Suzy numa versão Open Né, diferente, né É lógico, a Red Hat Essas coisas, você paga pra ter suporte A única diferença com a Suzy Essas coisas é que você tem suporte Lógico, implementação de algumas ferramentas Assim por diante, né Que façam indiferença essas ferramentas Ah, nós temos o Ubuntu Né É Temos o Arclinux Que o pessoal usa Nós temos um que eu adoro usar Que é o Slackware Só que o Slackware É um Linux muito pesado Pra se usar Assim, não digo pesado Pra se trabalhar Mas ele é Vamos dizer o seguinte Você faz muito na mão as coisas nele O Slackware é uma coisa mais Mais assim Hard Nível hard Pesado mesmo, né É Mas é muito bom Também o Slackware É Deixa eu falar A gente vai ficar aqui Eu falo um monte de distribuições Mas eu não Assim Os mais famosos São essas mesmas Tem outras, né Então O Mighty O Mighty Né Que você pega O Mighty É um derivado Do Ubuntu E agora fizeram o Mighty Um derivado também Do Debian Aí Nós temos muitas Muitas divisões Muitas distribuições Que saíram a partir Das distribuições O Ubuntu É baseado no Debian Existem muitas outras Distribuições Que são baseadas No Ubuntu Teoricamente Todo mundo é baseado No Debian Você entendeu? É assim por gente O Fedor É baseado No Red Hat O OpenSUSE Baseado no SUSE Mas tem várias pernas Saiu O Slackware É baseado no Slackware É Slackware É Slackware E o Debian O Debian Deixei pra falar Porque o Debian É um Duas distribuições Que eu sou muito fã De usar pra servidores Que se eu tiver que escolher Eu vou usar Debian Ou o Slackware Ou o OpenSUSE São as três versões Que eu uso Pra serviços O Debian A robustez Do Debian Ele é muito Um pacote Pra entrar no Debian Uma aplicação Ela leva algum tempo Pra ser homologada Né O Homem O pessoal do Debian Eles são meio paranóicos Por perfeição Então eles demoram Pra que Eles testam muito Aquele pacote Pra que ele possa ser liberado nele Aí Como o Debian Ele não tem Nenhuma versão Que ele é baseado A Red Hat E a Suzy O que acontece Por ser versões comerciais Eles trabalham muito mais rápido Pra teste Pra tempos Então o OpenSUSE E a Fedora Acaba se privilegiando disso Já no Debian Já no Debian O Debian Ele é feito Tudo pelo pessoal Mesmo Então Bom Eles tem um trabalho Maior ali No empacotamento Nós temos Grandes empacotadores Debian No Brasil Referência Otávio Salvador Um grande amigo Lá do Grande do Sul Um dos grandes empacotadores Quando eu falo empacotador A gente não pensa Que é o cara Não desmerecendo Por favor Não é o cara Que trabalha Pode fazer comercial Aqui do Irani Do Mufatão Fazendo a propaganda Dando um exemplo Não é o pessoal É o empacotador Que você pega Tal solução E prepara ela Pra rodar Naquela distribuição Então é o empacotador Que a gente chama Dessa forma O Slack É muito robusto E o OpenSUSE Por rodar em qualquer Plataforma E ter drivers Todos os drivers Que funcionam com a SUS Você consegue rodar No OpenSUSE E assim por diante Você é no mainframe E assim por diante E qual distribuição Que você recomenda Pra o público Usuário de Windows De Mac Também Dependendo Que tá querendo Migrar pro Linux Qual distribuição Que você recomenda Pra esse tipo de usuário Agora tem diversas distribuições O pessoal Tem o Mind Que é fácil de usar Tem o Ubuntu Que é fácil de usar E eu Se eu tivesse que Recomendar alguma distribuição Pra alguém Eu recomendaria o OpenSUSE Por quê? É a que eu uso Pra começar Não tô brincando Ela é muito fácil de usar Muito fácil pra instalar Pacotes Tudo E eu vejo ela muito compatível Com muitas drivers Sabe? Com muitas Mas ele O OpenSUSE Usa software Computário Usa Mas Se a gente não rodar Esses drivers No mundo não vai rodar A gente tem que separar A ideologia De nada E o avanço tecnológico Do outro Então Eu se tivesse que Comendo alguém Eu usaria o OpenSUSE Uma coisa É você utilizar Um pedacinho Do sistema Com alguma coisa Proprietária Outra coisa É você utilizar O sistema inteiro Com o proprietário Sim Mas o que a gente usa Proprietário O que eu uso É driver Um driver Pra um vídeo Assim por diante O pessoal me condena Vai condenar Eu falo É isso Pode condenar Mas Eu não tô Usando nenhum programa Proprietário Eu tô usando Só o driver Proprietário Fabricou A não ser É lógico Se ele quiser Disponibilizar Disponibilizar As especificações Dos drivers Pode ser desenvolvido O driver Pra ele Perfeito A Intel Mesmo A Intel Tem muitos drivers Ela desenvolve Assim por diante A AMD Vários Tem drivers Já Pra ter Só que Proprietário Aí se imagina A velocidade Que o pessoal Lança Componentes As coisas A gente tem que Ficar fazendo Esses drivers É complicado É lógico Modem 3G Essas coisas Às vezes eu pego Modem 3G Ah não tem driver Eu pego Eu mesmo Crio o driver Pra ele Poder rodar Na minha máquina Coisinhas pequenas Assim a gente faz Mas Eu não perderia Tempo Desenvolvendo Driver Especificamente Hoje Teria muito mais Coisas pra fazer Do que ficar Desenvolvendo Driver É lógico Se o driver Não funciona Eu preciso rodar É lógico A gente vai Meter a mão Na massa Vai corrigir Isso Fazer funcionar Bom Uma coisa O Silvio Ele é palestrante Ele também é professor Nessa área De software livre E ele aqui em Cascavel Estará Administrando um curso Pra você Sair de lá Aprendendo A configurar Praticamente Qualquer máquina Com o Linux Conte mais Sobre o seu curso Que você Vai administrar Aqui em Cascavel O curso Que a gente vai Administrar aqui Em Cascavel É o Guinulinux Administrator Que a gente vai Administração De servidores De sistemas Também De sistema Ah Então Só presta Pra quem Vai cuidar Servidores Ah É um System Admin Teoricamente Sim Mas Você vai Aprender A usar o Linux Também Nesse curso E assim Por diante E vai poder Implementar Soluções Hoje Por exemplo Um File Um Prox Um DNS Né File Hoje É a principal Coisa Que uma Empresa Tem que Ter Eu me Divirto Muito Principalmente Não só Aqui em Cascavel Mas qualquer Cidade que Eu vou Eu adoro Em hotel Adoro Em hotel É Eu Não desmerecendo O pessoal Que trabalha Para os hotéis Assim por diante Mas Você chega No hotel O hotel Disponível Na internet Perfeito A mesma internet Que ele Disponível Para o cliente Está ligada Na rede Então se você Quiser acessar O sistema Do hotel E Fazer Reservas Pagar Contas Assim por diante Você consegue Ah Isso não consegue Consegue Não existe Sistema 100% Seguro Né Mas você Pode dificultar Então nesse caso Você tem Um Um Prox Em um File Controlando O acesso A internet Não é Controlar A internet Das pessoas Mas É fácil Opa Na minha rede Local Não Na minha rede Você não vai Entrar No meu computador A gente está Meus arquivos Minhas reservas Saber quem está Hospedado no hotel Você não vai saber A internet Você vai usar Mas o resto Não Isso acontece Eu já tive Em alguns hotéis Aí Fora Por aí E Teve até O que ele fez Até a posta Eu fui Comentei Com o cara Não Você está louco Não sei o que Deixa Chamaram o pessoal De TI dele Ah Começou a discussão Enquanto Eu saí Sentei na piscina Pro computador 15 minutos Depois eu voltei E falei assim Viu Você pode confirmar Minha reserva De novo ou não E aí Eu estava com a reserva De uma semana Já paga Eu acreditou ele E viu Eu estava com a reserva De um mês Inteiramente paga Aí eu falei Está aí a falha Do teu sistema Né E então Mostrei isso para ele O cara ficou De cabelo branco E resumindo Eu ganhei mais 15 dias De hospedagem Porque eu mudei Toda a estrutura Do hotel Para ele E tudo Não vou dizer Que é um hotel grande Não vou falar Que é uma capital Isso que aconteceu Mas Não vou falar Que é um nordeste Mas também Não vou falar Cidade É mais ou menos Isso E você vai aprender Fazer tudo isso Nesse curso Entendeu Eu poderia chamar O teu curso De Linux De A a Z Né Mas Como eu vou ensinar Também A configurar Serviços Entendeu Aquela história Eu não vou dar o peixe Eu vou ensinar a pescar São alguns anos De trabalho Que eu tenho Algumas instituições Que eu já prestei serviço O que a gente pode titular Governo do Paraná Governo de Santa Catarina Governo da Bahia Governo de Sergipe A BIM Né Esse serviço É Hora de treinamentos Em diversas prefeituras Você vê Em diversas prefeituras Acabamento estruturado Essas coisas Então a gente pegou Uma bagagem muito grande Né Com isso Sistema de satélite Transmissão por satélite Eu fui um dos pioneiros Na época O Nopar Virtual Começou a ser criado Eu fui um dos caras Que estavam na ponta Eles criaram toda a estrutura Mas eu não chegava Como chegar Às pessoas Nessa época O CDI fazia parte Parceira do Nopar Neste Da Virtual Aí eu saí Para esse país Dando palestra Mostrando Configurando Salas Assim por diante Né Foi indo Né E a gente foi ganhando bagagem Com isso Aprendendo um pouquinho Aqui um pouquinho ali O que a gente não sabe A gente corre estudar Atrás Né E orgulhosamente A gente acaba Vestindo O amor ao Linux De uma forma mais forte Né Que é A flor da pele Como alguns amigos meus Brincam comigo Então Muito obrigado Silvio Quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço Desde já Né Sabemos que aqui em Cascavel A gente tem um parceiro Esse parceiro é você João Né Companheiro nosso Né De Campos Paz E assim por diante Vários locais Né Eventos Que a gente sempre Se gosta E também um amigo Que eu sei que Nós temos aqui Em Cascavel Né Então é gratificante Saber que a gente Tem essa amizade Grande por aqui Também Focou E aí Você gostou Da entrevista? Que bom O Silvio Pomer Ele é um cara Bem legal mesmo Eu vou tentar Entrevistar ele Novamente Lá na Campos Party Bom Se você gostou Desse vídeo Clica no gostei Compartilha Principalmente Para aquele seu amigo Que quer saber Mais sobre Linux E Não se esquece De se inscrever No canal E se você for De Cascavel Ou de Foz do Iguaçu Acompanhe o Programa Tech Na TV Em Cascavel Na TV Sevel E em Foz do Iguaçu Na TV com Foz Beleza pessoal? Então Até o próximo Programa Tech Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL